De longe, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal Caps Lock é de pessoas me perguntando por onde começar a assistir Mobile Suit Gundam. Aqui no canal, nós já temos uma playlist completa de pequenos vídeos, sem spoiler, que serve como um guia introdutório para a franquia e tem como objetivo informar os novatos interessados na obra. Cheque a playlist Gundam Mania para mais informações. Mas Mobile Suit Gundam é uma franquia enorme. Criada em 1979, essa é uma franquia que atravessa 40 anos, múltiplas linhas do tempo e adaptações diferentes. Filmes, animes, mangás, livros e jogos. Então, não é nada surpreendente que alguém tentando entrar nesse universo pela primeira vez vai ter dificuldades. Então, seja bem-vindo ao Por Onde Começar. A série do canal Caps Lock tenta oferecer a você uma análise e opinião pessoal, com uma sugestão de como melhor tomar os primeiros passos para conhecer uma obra nova. E neste caso, hoje, vamos falar da franquia Mobile Suit Gundam. Primeiro, vamos estabelecer as nossas regras aqui. Obviamente, essa é a minha opinião pessoal. Mas não apenas isso. O objetivo desse vídeo não é apresentar a você as minhas séries favoritas, ou nem mesmo as mais populares. Mas sim apontar aquelas que podemos dizer que são os melhores caminhos para o novato ter um primeiro contato positivo com a obra, e uma boa experiência com ela. Segundo, neste vídeo, vamos falar exclusivamente das animações. Não apenas elas são mais fáceis de absorver para um novato à franquia, todos os mangás são obras que tiveram adaptações ou são suplementares, expandindo o universo dessas obras. Ou seja, entre novels e mangás, existe muito conteúdo que você pode absorver e de excelente qualidade. Mas para um completo novato, as obras animadas são o melhor primeiro caminho. E por fim, nós não vamos falar de jogos aqui. Curiosamente, Mobile Suit Gundam, como franquia, é a franquia com o maior número de jogos associados oficialmente a ela, de todos os tempos, no mundo todo, em todas as plataformas. É verdade! Mas a vasta maioria desses jogos só existem no Japão, ou são de... Qualidade duvidosa! E isso é uma conversa por uma outra hora. Bem, então, se você quer dar o seu primeiro passo em conhecer a franquia Mobile Suit Gundam, ou quer apresentar a obra a um amigo que não conhece nada do meio, qual o melhor caminho a se tomar? Na verdade, existem três séries, até 2019, que eu consideraria os melhores pontos de partida para um novato. E a primeira delas é Gundam Unicorn, ou Gundam UC, de 2010. Gundam Unicorn foi lançado originalmente como uma compilação de sete filmes de cerca de uma hora cada, e posteriormente foi reeditado numa série de 22 episódios com alguns retoques e ajustes na animação, chamada de Mobile Suit Gundam Unicorn RE-0096, de 2017. Ambas são opções igualmente válidas e a história é a mesma. Então você pode optar pelo produto que for mais conveniente a você. Gundam Unicorn faz parte do UC, ou Universal Century, que é a linha do tempo original e principal da franquia Mobile Suit Gundam. Ela é do tempo que tem o maior número de histórias envolvidas dentro dela. O Unicorn, na verdade, nessa linha do tempo, acontece já próximo do final da mesma, acontecendo muitos anos depois de outras séries, inclusive a série original de Mobile Suit Gundam. Então, aí surge a primeira e mais importante pergunta. Você não estaria perdendo detalhes importantes da história, pulando nela no meio? Na verdade, não. Você vai sim perder alguns detalhes e easter eggs. Porém, existe um elemento importante aqui. A vasta maioria das histórias no universo de Gundam são contidas. Elas têm início, meio e fim. E mesmo as que acontecem em sequência umas com as outras, respeitam em muito essas divisões. O que acontece, no entanto, é que embora você esteja recebendo uma história completa e coesa, você escutará referências a eventos do passado que você não vai saber detalhes sobre, ou a aparição de certos personagens que fariam fãs pularem na cadeira. Isso não vai ter um impacto tão forte em você no primeiro momento. Mas essas são apenas incidências. Absolutamente nada impede você de assistir a história inteira de Gundam e Unicorn, e depois de descobrir que gosta mesmo da obra? Você pode simplesmente voltar e assistir as séries originais antigas e os filmes extras, e apenas receber este novo contexto, e literalmente expandir o seu conhecimento do lore da franquia. Não se deixa ele imitar muito em nome da conveniência. Gundam e Unicorn foram feitos sabendo que existe um novo público lado a lado com o público mais antigo. E ele faz um bom trabalho em atender os dois. A história é o seu tipo de confronto geopolítico no espaço. A história é de Banager Lynx, nosso jovem protagonista que rapidamente se vê embolto numa grande conspiração global e num jogo político onde nada é preto e branco. Mas tudo são tons de cinza. A trilha sonora da série é fantástica. E a forma de contar a história com elementos visuais também é fantástica. Claro, a série não é sem falhas. E curiosamente, uma das piores falhas é justamente a interação entre alguns personagens. Gundam trabalha muito com simbolismo e interpretação. E nisso, Gundam e Unicorn vai exigir a atenção de seu público. É uma história que de fato exige que você preste atenção no que está acontecendo e no que é dito, se quiser acompanhar. Mas é isso que faz dela um bom ponto de partida pra quem quer conhecer a franquia. Apresentando uma história mais detalhada e uma que já ensina que se você quiser todo o contexto, vai ter de assistir outras obras também. Isso já faz desse um bom teste pra saber se a franquia e a série vale o seu tempo. Ou se pelo menos a linha do tempo do Universal Century é o melhor lugar para você. O tamanho da série também é ótimo, tanto com os filmes quanto com a edição em série. O formato da obra é grande o bastante e que permite a narrativa se desenvolver. Mas ao mesmo tempo, não é grande demais que possa intimidar novatos. Claro, Gundam e Unicorn não é sem seus defeitos. Mas este não é um videoanálise da série em si. Os diálogos às vezes são um pouco cabeça demais e podem soar confusos ou sem propósito, claro. E o nosso triângulo amoroso principal é entre três personagens que quase não tem química nenhuma e estão relacionados apenas porque o roteiro manda. Mas ainda assim, vale a pena como ponto de partida para conhecer Mob Suttganda. Como eu disse, existem sim outras histórias que vêm antes de Unicorn. Mas não tem absolutamente nada impedindo você de curtir Unicorn e se gostar, depois voltar e assistir as outras séries e entender os elementos que possa ter perdido da primeira vez. Não tenha medo, o material estará todo lá quando você tiver tempo para ele. Por outro lado, se você tem um pouco mais de tempo livre e quer conhecer aquilo que é mais recente nessa franquia, Iron-Blooded Orphans é o show para você. Mob Suttganda, Iron-Blooded Orphans saiu em 2015, uma série animada de 50 episódios que não tem ligação nenhuma com o Universal Century original e é a sua própria narrativa, com início, meio e fim. Iron-Blooded Orphans é, em 2019, a série mais atual de Mob Suttganda e também uma das melhores. A história de um grupo de jovens que são essencialmente escravos e soldados mercenários que trabalham para sobreviver nas colônias de Marte e que através de uma revolta se vêem com a oportunidade de serem livres e donos de seus próprios destinos, mas logo se vêem presos em meio a um jogo político e organizações criminosas e uma revolução que ameaça mudar todo o balanço político, não apenas da Terra como do sistema de colônias espaciais também. Iron-Blooded Orphans é muito bem escrito e muito bem animado, uma série sótida que explica com calma e atenção cada conceito e elemento narrativo que apresenta. É uma série que trata temas adultos de forma séria e compreensiva e é simplesmente uma boa narrativa com uma animação de excelente qualidade e uma trilha sonora muito agradável. Iron-Blooded Orphans também foi expandido, como todas as séries bem-sucedidas de Gundam são, com alguns mangás que contam mais histórias do mundo e uma vision novel para celulares japoneses que não é obrigatória para nada. Esta é uma boa série para iniciantes da franquia, por mostrar o que há de melhor fora da linha do tempo central do Universal Century, por apresentar um alto nível de animação e música e uma história muito bem contada com personagens interessantes. Um dos pontos fracos da história é que ela se foca tanto no seu grupo de protagonistas que não são realmente heróis que os vilões passam a ser secundários. Os vilões de Iron-Blooded Orphans são fracos e, de certa forma, isso é de propósito, mas não muda o fato de que pode passar uma má impressão para iniciantes da franquia lida quanto a este fato. Mas tenha em mente que os vilões estão ali apenas como um mecanismo de roteiro para pôr pressão nos heróis e deixar a vida deles mais difícil. E como estes jovens lidam com estes problemas e o desafio que é o elemento principal e mais importante narrativa, o crescimento e desenvolvimento destes personagens como pessoas e seres humanos. E voltando um pouco mais, existe uma outra série que é um excelente ponto de partida para quem está começando com Mobilesuit Gundam, e esta é Gundam 00. Lançado originalmente em 2007, Mobilesuit Gundam 00 funciona muito bem como ponto de partida, e primeira série para qualquer um curtindo Gundam pela primeira vez. Eu sei disso porque esta foi a série que me fez mergulhar de cabeça na franquia. Mais uma série com 50 episódios, Mobilesuit Gundam 00 é outra história fora do Universal Century. Também uma história totalmente com início, meio e fim. Gundam 00 é uma história com alguns problemas, mas ao mesmo tempo é uma história mais simples de absorver. O drama político não é o papel de frente na história, mas sim um conflito ideológico, que não é realmente o coração da narrativa. É uma história que se foca num conflito muito mais simples, onde os seus protagonistas são os heróis e todos que estão contra os protagonistas são os vilões. Então você apenas curte uma história de heróis versus vilões. Dependendo de quem você pergunta, algumas pessoas vão dizer a você que a primeira ou a segunda temporada são melhores. Mas isso é apenas preferência pessoal. Mobilesuit Gundam 00 é uma narrativa simples com boas cenas de ação, e uma história clara e concisa em momentos visuais agradáveis. É uma das séries de Gundam que se aproxima mais de elementos fantásticos de super ciência, e se afasta mais da super tecnologia clássica da série. O que na verdade ajuda a ser um ponto de transição para quem já está acostumado com séries de super poderes e habilidades mágicas, mas ainda não conhece este outro universo de possibilidades. Também vale a pena notar que Gundam 00 foi reeditado em Mobilesuit Gundam 00 Special Edition, uma série de três filmes que são apenas a série original reeditada e com algumas cenas novas. A história é a mesma, é apenas um formato diferente. Os filmes também são uma excelente forma de conhecer narrativa, caso você prefira uma narrativa mais concisa, já que você vai estar trocando 50 episódios de 20 minutos por cerca de três filmes de uma hora e meia mais ou menos cada. Mobilesuit Gundam 00 também tem um filme próprio, que é a conclusão definitiva da série, Awakening of the Trailblazer, esse filme divide fãs, uma vez que embora seja uma continuação narrativa da série original, é também o único produto da franquia Mobilesuit Gundam que foi ao extremo da ficção científica e apresenta alguns elementos de super ciência que nunca foram vistos em nenhuma outra série da franquia. Gundam 00 também é complementado com múltiplos mangás, que contam histórias paralelas, antes, durante e até depois da história original do anime. Então este é um bom ponto de partida, para lhe mostrar o que a franquia Gundam tem de mais forte e ao mesmo tempo ver elementos que se você não gostar, pode ficar tranquilo que eles não aparecem em mais nenhuma série. E bem, com estas três séries, Mobilesuit Gundam Unicorn, Mobilesuit Gundam Iron-Blooded Orphans e Mobilesuit Gundam 00, você pode começar a conhecer Gundam. Aqui você tem três séries atuais e de excelente qualidade, que são fáceis de achar, fáceis de absorver, que contam boas narrativas completas e se você gostar de qualquer uma delas, você vai ter acesso a muitas outras histórias interconectadas ou influenciadas a elas direta ou indiretamente. E vai ter um bom parâmetro para saber se esta é uma franquia que vale investir o seu tempo, ou se ela apenas não é pra você. Então agora você já sabe por onde começar. E muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, você pode nos ajudar a continuar crescendo apenas dando um like nesse vídeo e partilhando ele em grupos e comunidades que você acha que podem fazer uso desse pequeno guia. E claro, se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e clicar naquele maldito sininho do YouTube para não perder outros vídeos e guias futuros. Sugestões de temas para por onde começar? Nos comentários logo abaixo. E até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo. Este é o Caps Lock e eu espero ter você aqui de novo no próximo vídeo. E um muito obrigado a você por assistir o nosso trabalho aqui no YouTube. E também a todos os amigos do canal que fazem o nosso trabalho possível nos apoiando em padrim.com.br barra Caps Lock. Não deixe de nos acompanhar na Twitch ao vivo em twitch.tv barra Caps Lock Live. E também o nosso podcast, o PodCaps, disponível no Spotify, iTunes e todos os grandes sites de podcasts no Brasil. Muito obrigado por assistir o canal Caps Lock.